Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Exultai, ó justos, no Senhor, pois retos convém louvá-lo. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ele ama a justiça e o direito. Da misericórdia o Senhor está cheia a terra. Aprendei de mim, porque sou manso. E humilde de coração.